Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After A gente tá aqui na minha base, beleza galera? Vou ensinar pra vocês aí como que você pode tá fazendo esse cofre aqui, tudo bem? Eu vi muitas pessoas perguntarem aqui como que faz pra ter esse item aí na sua base, beleza? Então vou fazer um vídeo bem curtinho aí explicando pra vocês como é que funciona, tá? Para não lembrar, se você tá chegando aqui no canal através desse vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo aí Link na descrição aí do grupo do WhatsApp, tudo bem? Vai ter a camp aí também, se você é aí do Obelisk Acabei de gravar um vídeo aí explicando como é que faz pra entrar numa camp, como faz pra você sair, tudo bem? Então acompanha aí o vídeo aí E se você tem vontade de entrar na camp e evoluir no jogo Descrição do vídeo aí, link do grupo do WhatsApp pra você tá entrando, tudo bem? Então é o seguinte procedimento, tá galera? Eu já peguei o meu aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como é que funciona Tá vendo esse painel aqui de controle? Você vai clicar aqui, tudo bem? E em Vault, tá galera? Você vai clicar nessa opção aqui de Vault, tá? O meu eu já adquiri, eu já tenho ele aqui, tá? Aqui é pra você tá evoluindo aí e tudo mais, beleza? Depois eu vou fazer um vídeo aí só explicando como você faz esse procedimento aqui Tudo bem? Como você faz pra evoluir ele Nessa primeira opção aqui vai ter aqui pra você pegar o seu cofre, tá? Vai custar 500 dólares e você vai fazer esse procedimento aí E quando fazer esse procedimento, tá galera? Você vai vir aqui nesse build, né? Pra você construir E ele vai aparecer aqui nas estruturas, tá? Que nem tá vendo a cama aqui Ele vai aparecer e você vai colocar ele no seu mapa, tá? Então vamos entrar aqui, dá pra você entrar no cofre Beleza? Ó, aqui ele tá vazio, beleza? Aqui é o piso 1 Pode ver que tá bem, não tem nada Eu coloquei ele agora Beleza? Então ó, aqui você vai poder organizar as suas partilheiras aí Mandar um grande salve aí para o líder do clã aí Que é o Minimus, tá galera? As galera que sempre ajuda aí Vinigam, Dunbeck, C4 Também Beleza? Então aqui Já vamos colocar aqui Dá pra você Deixa eu sair aqui pra explicar pra vocês E aqui dá pra você mover aí, tudo bem? Os seus itens Tá vendo? Você vai clicar aqui as suas partilheiras, tudo bem? Vai tá tudo aqui Você pode tá movendo lá para dentro Deixa eu colocar uma aqui Vou colocar duas Tudo bem? Só pra mostrar pra vocês aí Vamos mover Ó lá, show de bola Já moveu, ó Tá vendo? E mostra aqui em vault As cabines que estão lá dentro Beleza? Show de bola E outra coisa, tá galera? Aqui a gente também consegue, ó Vamos ver Ver os suprimentos que tem aí E colocar os suprimentos através daqui Pra facilitar aí A vida também, tá? A gente consegue ver Tudo que tem dentro dos baús Através daqui Sempre precisa ficar abrindo Todos os baús Indo pra lá e pra cá E tal Tem até baú Cabine vazia aqui Tá galera? Ó Mostra tudo aqui E agora vamos entrar lá Cadê? Vamos entrar aqui de novo Ó lá galera Ficou bem lá no canto Mas pode ver que as cabines Que eu movi Elas já estão aqui, ó Tá? Tá bem organizadinho Show de bola Ocupa menos espaço A gente consegue ver os itens Que estavam aqui nela, tá? Beleza? Aqui era a minha Minha cabine de comida E aqui é a cabine de pedra Tá galera? Então você pode tá Fazendo esse procedimento aí Pra facilitar a sua vida E tal É um local bem grande, tá? Depois mais pra frente Você vai evoluir Vou fazer um vídeo aí Só mostrando Evoluindo Fazendo os itens Tudo bem? Então deixa eu sair aqui de novo Voltamos aqui, tá galera? Então vídeo bem rapidinho Mostrando pra vocês Como é que funciona Se você quer que eu Grave algum vídeo aí Que você tá com dúvida Tudo bem É só falar aí nos comentários Ou entra aí no grupo Do WhatsApp E me chama aí Ou conversa no grupo aí Com a galera Tudo bem? Eu vou trazer o vídeo aí Esclarecendo a dúvida Que você tá tendo, tá? Ou se você tem alguma dica Também Que você vê aí Que a galera tá precisando Tá? É só comentar aí Que eu vou trazer esse conteúdo aí O quanto antes Tudo bem? Então se assistiu o vídeo até aqui Deixe seu like Se inscreva no canal Seja muito bem-vindo E eu te espero No próximo vídeo Falou! Tchau!